11 horas e 5 minutinhos, você que é do outro lado está acompanhando a gente pelo Facebook, ao vivo aqui pela TV em Tempo, fica ligado, viu? A gente tem o nosso agora premiado de hoje, que é Carol Build Center, porque lugar de mulher bonita tem nome e endereço certo. Hoje é aniversário da nossa querida Carol Nascimento, que é a proprietária do Carol Build Center. E o Carol Build Center tem dois endereços, você que é do outro lado, fica ligado. Como é que é o atendimento lá? Excelente, roda aí o VT. Salão de Beleza Carol Build Center, onde você transforma o seu visual. Trabalhamos com serviços de cabelos em geral, feminino e masculino, manicure e pedicure, designers de sobrancelhas, maquiagem e muito mais. Aceitamos todos os cartões de crédito. Uma equipe capacitada espera por você, porque lugar de mulher bonita tem nome e endereço certo. Carol Build Center, Conjunto João Bosco São José e Galeria Carrefour Ponta Negra. 32390515 ou 992296661. 11 horas e 6 minutos, você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, já sabe, hein? Quando eu disser alô, você não vai dizer alô, você vai dizer Carol Build Center, porque lugar de mulher bonita tem nome e endereço certo. E por falar em mulher bonita, tem um monte de mulher bonita aqui, né? Toda mulher que já foi esportista, né? Dá um banho em mim aí com relação ao esporte. Aí a gente fica aqui, né, babando, olhando pra cara desse povo que joga um handball, que eu vou te contar. Handball Master é com vocês, né? É, muito conosco. Tudo bem, tudo bem. Elas já vieram aqui no lançamento dessa ideia e tudo, né, de chamar todo mundo aí pra jogar. Vocês jogaram agora recentemente o diretor tamizando contra a Boa Vista, né? Sim, sim, foi contra a Boa Vista. Nós viemos aqui divulgar. Foi, foi. Vocês recebem muito bem. Foi, foi. A gente só recebe bem assim mesmo. E aí, nos recebeu muito bem. Foi um intercâmbio muito legal. Nós perdemos, mas na realidade... Perderam o jogo, mas ganharam a emoção, ganharam a diversão e a alegria de se reencontrar. O que vale a pena é a brincadeira, como nós falamos, né? Que o handball Master Show, ele é uma brincadeira. E por falar em brincadeira, vai ter brincadeira no sábado agora, né? Sim, exatamente. E diz aí, Magali. Nós viemos aqui justamente pra convidar todos os amantes do handball pra participar da nossa feijoada. Essa feijoada tem uma finalidade, arrecadar fundos pra nós fazermos um outro intercâmbio em Parintins. Agora no final do mês. Agora eu vou passar pra técnica que ela também tem que falar. Técnica, fala aí, técnica. A técnica ainda tá com o microfone, fala. Eu espero que todos compareçam, né, com a turma do handball, as antigas, né? A turma antiga do handball, a gente gostaria que todas fossem para essa feijoada em prol do handball Master. Será do sábado? Olha, você que tá aí do outro lado, a gente tá aqui, eu tô segurando aqui os carnezinhos da venda. Onde é que tá vendendo? Nós estamos vendendo. Vocês estão vendendo onde? Nós estamos vendendo e vamos vender no dia, tá? Nós divulgamos já no Facebook e no dia também vamos estar vendendo lá. Lá no Clube Sul América, no São Raimundo, a partir do meio-dia. Na Praça São Francisco, né? Isso. A sede do Sul América são 15 reais, Master Handball, aí vocês estão convidando todas as meninas que já jogaram, né? Todo mundo que já jogou handball. Mostra aqui só mais uma vez. Então, a venda dos ingressos é no contato, que tá ali na tela, 992-848-226. Isso. E também, falar com quem? É, que é o da Nessim. A Nessim. É, nesse telefone que é a técnica, tá? E lá no local também vai estar vendendo? Vamos estar vendendo. No dia, né? No dia. A partir do meio-dia mesmo, 11 horas já tá aberto. A partir do meio-dia, 11 horas a gente já vai estar lá, porque quem vai fazer somos nós. Nós vamos estar trabalhando, recebendo todo mundo. E lá pra gente poder fazer essa festa linda. Sabe o que elas fazem? O que fazem com amor, né? Com certeza. Aí pega a sazão feijão, coloca lá na feijoada e tal. Porque quando a gente põe a mão na massa, minha sogra que diz isso. Minha sogra diz assim, quando a gente, quando ela tá lá em casa e tudo, que ela mora em Recife, que vem e tudo, é que a gente sempre serve e tal, coloca todo mundo na mesa e diz, eu adoro quando alguém me serve. Porque significa que ela tá servindo com carinho, com amor. Então, quando a gente faz a comida, é muita energia da gente que vai pra comida, né? Isso, ainda mais nós vamos estar servindo também pra poder ter mais esse carinho, esse afeto. Somos nós que vamos fazer a feijoada mesmo, nós não vamos contratar ninguém. Nós já vamos oferecer duas feijoadas pra você sortear aqui no programa, tá? Pra todo mundo aparecer lá. Vamos aguardá-los. E posta no Facebook, Instagram, Facebook pra você que tem do outro lado. É o Facebook Handball Master Show, tá? E lá também tem todas as informações pra você que quer saber como é que tá a programação dessas meninas aqui. e que se divertem, são mães de família, estão criando os filhos, estão cuidando da família, atletas, a voz, que são atletas. Fora do Márcio, nós todo mundo tem uma profissão. É atleta a vida inteira, né? Nós também queremos agradecer as pessoas que têm nos apoiado, porque o Sul América foi cedido. Sabe que o Handball, o Amador ali não tem dinheiro. O Esporte Amador Amazonense, então nós conseguimos a sede lá. O diretor nos cedeu de graça e tem umas pessoas por fora ajudando. Então nós queremos agradecer a todos. Pode agradecer quem quiser, viu? Vai, né? Opa! Vamos agradecer. Pode agradecer, aproveita e agradece. O Luiz, né? A Meire, que mais? Que mais nesse, né? Você que sabe. O Rodrigo, que deu a metade assim pra gente comprar os ingredientes. A vocês que sempre dão espaço pra nós, muito obrigada. E nós contamos com a presença de todos, né? Vocês vão curtir lá uma feijoada. Aliás, vão comer uma feijoada maravilhosa e um sonzinho. Com amor. Com amor. Tem que ter som, né? A feijoada tem que ter som. Agora, gente, olha, muito obrigada, viu? A gente tá sempre aberta, as portas estão aqui abertas pra vocês. Podem vir sempre que vocês quiserem, tá? Tá, muito obrigada. Muito obrigada. Agora a gente aproveita que tá aqui a equipe Handball Master Feminino aqui, que tá trazendo as informações e jogando e tudo, pra trazer uma outra equipe feminina que é a de futebol. Domingo vai ter jogo e o pessoal treinou ontem, viu? E treinou pesado. Vamos assistir? Vamos prestigiar. Olha aí, vai todo mundo prestigiar, né? Olha aí. Em campo, uma seleção recheada de estrelas, como Beatriz, Cristiane. Claro que está faltando gente nesta lista. O treino foi restrito só para a imprensa, mas alguns torcedores conseguiram escapar. Tudo porque eles queriam ver uma jogadora. Quem será, hein? Ela mesmo, a cinco vezes melhor do mundo, Marta. Na verdade, é o Neymar da nossa seleção masculina. A Marta sempre fazendo bons jogos, representando bem o Brasil. A atacante é uma das mais experientes desse elenco. Ela sabe que tem o carinho do público. Desde o primeiro momento que a seleção veio aqui em Manaus, ano passado, a gente desceu lá no aeroporto, tinha bastante gente, pessoal super caloroso, aplaudindo, incentivando. E é isso que a gente espera do público aqui em Manaus. No domingo, as meninas enfrentam a Bolívia, na Arena da Amazônia. A gente está trabalhando bastante, está todo mundo focado, está todo mundo trabalhando com bastante intensidade, para que a gente possa fazer um excelente amistoso contra a Bolívia. Todo mundo está dando o seu máximo, está tentando fazer o melhor possível pela equipe. As meninas mais velhas estão falando com a gente mais nova, dando informações para poder fazer um ótimo amistoso. O jogo faz parte da preparação para a Copa América do ano que vem. O treino de ontem foi a primeira atividade com bola desde que a seleção chegou aqui em Manaus na última segunda-feira. Elas fizeram um trabalho com um campo reduzido. As goleiras participaram de um treino à parte. A boa notícia para a torcida é que hoje o treino é aberto, a partir das 4 horas da tarde, no estádio Carlos Amit. A entrada é um quilo de alimento não perecível. Olha só, gente, a gente vê esse time aí e já se lembra do que foi, do que esse time representou nas Olimpíadas, né? Foi um time que fez muito bonito, tirou da gente toda a tristeza da Copa do Mundo que a gente passou com o time masculino de futebol. E eu não tenho dúvida nenhuma de que elas vão fazer muito bonito no jogo no próximo domingo. A exemplo do que atualmente vem acontecendo com o time masculino de futebol, que já está, parece que voltando a ser aquele time que a gente sabe que causava medo em todo mundo, porque os brasileiros sempre foram bons de futebol mesmo. E agora o time masculino está trazendo muita alegria para a gente, como muito bem fez o time feminino. E vamos torcer, porque o torcedor da Bolívia não vai dar nem para o início. 11h14, vamos lá trazer informações do trânsito? A gente vai tentar falar, vai mostrar agora para você como é que estava ainda hoje, né? A situação lá da Torquato Tapajós. Na quarta-feira, na quarta-feira, aliás, o diretor está me dizendo que a gente vai trazer a primeira informação de como é que foi ontem à noite. Trânsito congestionadíssimo, metade só da rua que estava fluindo. Os motoristas tiveram que redobrar a atenção e a paciência, porque não estava fácil ontem à noite não, viu? Vamos trazer a reportagem de ontem e daqui a pouco a gente vai mostrar hoje como é que está a situação lá. Mariana Rocha foi lá conferir e é ela que traz as informações para a gente. Logo no início da Avenida Torquato Tapajós, trânsito parado, até a altura da cratera, onde os homens da Seminf continuam as obras. Os motoristas, é claro, reclamam. Está muito complicado, o trânsito está... para quem está vindo do trabalho agora, está muito complicado. Está um pouco complicado, mas com paciência e boa vontade a gente passa tranquilo aí. Dez agentes do Manaus Trans trabalham no local. A orientação é para que os motoristas evitem a Torquato e busquem rotas de fuga na volta para casa. E agora também no retorno em direção à Zona Norte da cidade, nós orientemos que as pessoas evitem vir pela Constantinera e pela Djalma Batista. Nós temos a opção de quem vai na direção à Zona Norte, utilizar a Avenida Brasil e a Estrada do Turismo. E também a Avenida das Torres, que também é uma opção. Neste trecho da Avenida Constantinonere, que dá acesso a Torquato Tapajós, o trânsito também permanece parado. As maiores dificuldades aqui na obra são por causa das tubulações. Por aqueles canos brancos ali, por exemplo, passam fios que se fossem danificados, deixariam, por exemplo, Roraima totalmente sem comunicação. Que essa rede de fibra ótica, ela chega até Roraima. Então se houver algum sinistro aqui, é possível que Roraima ficasse sem comunicação de dados. E olha só, tem que ter esse cuidado e principalmente já arrumar para ficar funcionando sem quebrar de novo. E isso é extremamente importante. É importante que a gente consiga, que eles consigam arrumar, consigam consertar definitivamente. Para que não aconteça e de novo, em uma outra chuva, quebre outra vez a rua. A Marquinhos e Pereira, na manhã de ontem, trouxe o motivo aí dessa cratera. Tem o Igarapé que passa justamente embaixo aí nesse ponto da Torquato Tapajós. E por causa disso, a rua cedeu um pouquinho. Você viu ali que eles fizeram um trabalho todo de concreto reforçado para evitar que a rua de novo ceda, né? E a gente espera que isso não aconteça mais. Mas o Juscelio Paiva foi hoje cedo lá para justamente acompanhar esse trabalho. Eles estão desde ontem de manhã fazendo o trabalho 24 horas, tentando terminar esse serviço, para que o serviço fique bem feito e para que não traga prejuízo por causa dos cabos de fibra ótica que tem ali e outros cabos que passam ali nesse local onde a rua cedeu. O Juscelio foi cedo hoje lá para justamente acompanhar esse trabalho. E o Juscelio deu a previsão na reportagem de durar o dia todo, mas a gente já sabe que parece que vai concluir até meio-dia. São 11 horas e 17 minutos. A gente vai trazer agora as informações com o Juscelio Paiva. Bom dia, Marcela Asmar. É isso mesmo. A cratera aberta ontem aqui na Avenida Torquato Tapajós ainda causa transtornos aos motoristas que precisam passar por esse corredor viário, que é o principal corredor viário que dá acesso aos outros bairros, principalmente às áreas da Zona Norte aqui de Manaus. Os funcionários da Secretaria Municipal de Infraestrutura ainda trabalham, fizeram uma força-tarefa desde ontem para resolver o problema e ainda estão trabalhando neste momento. Então, é um trabalho demorado, mas só que muitos motoristas não entendem, né? Atrasa todo mundo. Negócio fica difícil. A gente fica preso no trânsito, tem tanta coisa para fazer, né? Não tem nem o que comentar, mano. Isso aí é o resultado dessas coisas mal feitas. O que complicou ainda mais é que nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira, a Avenida Torquato Tapajós, ela foi interditada. Interditada ali naquela área, bem depois do Aeroclube, que dá acesso à Avenida Professor Nilton Lins. Foi preciso a interdição, segundo Manaus Trans, para que parte do trabalho fosse realizada aqui na cratera. Então, o trânsito foi desviado pela Avenida Professor Nilton Lins, o que causou aí um grande congestionamento nas primeiras horas da manhã. Nos primeiros momentos agora, no turno da manhã, teve que ficar totalmente interditada a Torquato Tapajós, no sentido centro-bairro, sendo feito um desvio para a Avenida Professor Nilton Lins. Com isso, o trânsito ficou um pouco complicado, mas logo em seguida, em torno de 6h30, 7h, houve a liberação de uma primeira faixa e o trânsito começou a fluir novamente. E agora, houve a liberação de mais uma faixa. Então, são duas faixas fluindo aqui nas proximidades e os condutores têm que ter um pouco mais de paciência e buscar rotas alternativas. E mais cedo, nós também conversamos com o prefeito de Manaus, Marcos Rota, prefeito interino, e ele explicou o seguinte, que essa cratera que rompeu aqui foi em decorrência da tubulação, que é uma tubulação antiga, segundo ele, da década de 80, e que precisou ser substituída. Então, uma nova tubulação está sendo colocada aqui, por isso a demora aí também na realização da obra. Nós estamos montando aqui agora uma nova galeria, a galeria pré-moldada. Estamos terminando de colocar a última duela e depois vamos fazer aqui a parte do asfalto para que a gente possa liberar a via. Então, como o prefeito garantiu, a expectativa é que até o início da tarde o trabalho seja realizado e a via seja liberada totalmente aos motoristas e esse transtorno seja diminuído aí. Como nós sabemos, a Avenida Torquato Tapajós, ela por si só, ela já causa um grande congestionamento, principalmente na parte da tarde. Só que agora os motoristas estão enfrentando, como nós podemos perceber neste momento, o engarrafamento, esse transtorno no trânsito é intenso desde as primeiras horas da manhã, mas é um trabalho que já está sendo finalizado, segundo garantiu o prefeito de Manaus e nós vamos continuar acompanhando e mais informações a partir das 6h20 da noite no Jornal em Tempo. Juscelio Paiva, para o Agora. Obrigada, Juscelio Paiva. Ele já trouxe aí as informações, dizendo que a partir do início da tarde, né, uma hora, meio-dia, uma hora, o trânsito já deve estar fluindo em todas as faixas ali da Torquato Tapajós. Se eu não me engano, são umas três faixas, quatro faixas, depende do... São quatro faixas, o Carlinhos está me corrigindo aqui. Duas faixas e uma é azul, né, uma faixa é a faixa azul, mas está liberada também por causa dessa situação toda. Então, são duas faixas liberadas até a hora que o Juscelio fez essa reportagem, que foi logo cedo, e a gente espera que seja liberado o resto agora no início da tarde. Mas, gente, olha só, vamos dar acesso que é de César. Ninguém pode contar que isso ia acontecer, né? É uma tubulação antiga, não dá para sair quebrando toda a Torquato Tapajós para trocar toda a tubulação nessa altura do campeonato. Tem que tentar ir trabalhando pontualmente. E é isso que eles estão fazendo. Feita que quebrou essa daí, eles já vão consertar de um jeito que não vai mais quebrar nesse ponto. Se quebrar em um outro ponto é uma situação emergencial, vai ser feito o reparo. 11 horas e 21 minutos. Você que tem doutorado acompanhando o programa da Comunidade, vamos para a dica? Tem dica para você que está aí. Vem cá comigo, vem. Gente, ninguém merece ficar o dia todo em pé, trabalhando e no fim do dia ainda ficar com dor na perna, né? Para acabar com as dores nas pernas, aquela sensação de peso e cansaço provocados pelas varizes, você precisa do novo varicel. Com apenas um comprimido é o dia do novo varicel, você se livra das dores, da sensação de peso e inchaço nas pernas provocados pelas varizes. Varicel ainda alivia os desconfortos provocados pelas hemorroidas. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Eu conheci varicel pela TV. Como eu sentia dores, cansaço e peso nas pernas por causa das varizes, comprei os comprimidos, o creme. E foi maravilhoso. As dores na perna, o cansaço e o peso sumiram. E hoje, eu não vivo sem varicel. É maravilhoso. Viu só? A varicel acaba com as dores. E para ter resultados ainda mais rápidos, associe o novo varicel comprimidos ao varicel creme. Varicel está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais somente nas drogarias Farmabem. Ao chegar à farmácia, exija varicel. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troca de farmácia, mas não troca de produto. 11 horas, 22 minutos. Você que tem do outro lado acompanhando o programa da Corrente, está saindo do meio, já está discutindo com o diretor, né? Porque a vida é assim, né? É muito amor envolvido. E quando tem muito amor, a gente também briga de vez em quando. 11 horas, 23 minutos. Você que tem do outro lado, pode ligar e participar. 3307-39-51, 3307-39-52. A gente vai trazer ainda nesta edição do nosso programa, um assalto a uma farmácia no Zumbi. A farmácia é Farmácia 800. Olha aí a situação. Os caboclo entram lá, olha, os meliantes aí, os indivíduos, entram, tiram o sossego, jogam, humilham a pessoa, jogam a pessoa no chão. Vai lá e rouba celular, rouba dinheiro, rouba tudo que tem na farmácia. O caso foi lá no Zumbi, que a gente vai trazer já já mais detalhes para você. Não sai daí não. Não sai daí não.